Nós, nós vamos estar cantando um hino, louvando ao Senhor, com o hino 396. O hino 396, cedeira e vista. O Senhor, sua letra maravilhosa diz, Ó quão cedo eu andei perdido, paguei longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Sabe irmãos, não tem nada que se compare ao ato de amor de Jesus. Ao ato de amor de Deus por nós. E às vezes a gente fica andando cego, né? Por esse mundo sem saber, procurando coisas que só estragam, só enfraquecem. Enfim, a gente anda por aí, às sérias, às escuras, né? Mas Deus, Ele nos prometeu dar uma luz, uma luz maravilhosa. E essa luz é Jesus. E Ele está ao alcance das nossas mãos. O que nós precisamos fazer, conforme diz aqui na estrofe 3, né? Mas um dia, senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Nós temos pressa a fugir e em Jesus me escondi. O que nós precisamos fazer é isso. Procurar Jesus e ali se esconder. Somente Ele é quem pode nos proteger, nos garantir. Proteção nos livra. Vamos cantá-la? Vocês querem se colocar em pé novamente? Vamos lá. Para a gente liberar mais o nosso ar, né? 396, cegueira em vista. Cantemos. Porta o céu que eu andei e perdido. 406, cegueira em vista. Longe, longe do meu Salvador. Mas a glória cresceu e Seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri Eu agora me alevo em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o vosso Jesus Mas eu surdo me fiz, com perder-me não fiz Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri Eu agora me alevo em sua luz Mas um dia senti, meus pecados ergui Sobre mim o castigo da lei Mas depressa fugir, em Jesus me escondi Em refúgio seguro em Jesus Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri Eu agora me alevo em sua luz Foi ali pela fé que meus olhos abri O meu grande prazer inundou o meu ser Conhecer esse tão grande amor E levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri Eu agora me alevo em sua luz Amém!